Atenção senhores passageiros, estamos saindo do município de Juiz de Fora e estamos indo até São Paulo. Nosso voo vai demorar 50 minutos, apertem os cintos para a nossa, aliás eu tinha que ter avisado antes né, para a decolagem. Pessoal, estamos aqui com o Microsoft Flight Simulator 2020, o simulador de voo mais completo que já vai existir. E digo isso porque a gente está fazendo uma gameplay antecipada a convite da Microsoft. Obrigado pessoal da Microsoft, o jogo lança no dia 18 de agosto de 2020 para Steam e também vai estar disponível no Game Pass Ultimate para PC galera. E esse é um jogo revolucionário galera, porque eles melhoraram não só as condições climáticas e todo o sistema de condição climática e aerodinâmica para os aviões, como também pela primeira vez como a gente falou, você tem o mundo inteiro para ser explorado graças a uma tecnologia que lê aí no sistema de mapeamento real. Então às vezes você tem as condições climáticas que estão acontecendo na hora em determinado momento, se assim você desejar. Tem modo multiplayer também para você poder jogar com outras pessoas, ou seja, está muito robusto esse jogo aqui. A gente vai testar um pouco tentando fazer um voo para ver se o negócio é real mesmo. Só faltou eu saber alguma coisa sobre voar, porque eu não sei absolutamente nada, a única coisa que eu sei fazer é sentar no avião e esperar chegar no lugar. Então vamos ver se um jovem como eu pode pilotar um avião. Quer dizer, é claro que isso é uma simulação, né? Porque para ser piloto você tem que passar por todo um procedimento incrível porque baita responsabilidade, né meu? Até tirar a blusa aqui porque fez calor, cara. Falou em responsabilidade, estou com calor. Seguinte galera, estamos no menu do jogo e rapidinho, antes da gente fazer a gameplay, só para mostrar para vocês, para a gente ter uma visão geral do jogo. Esse aqui é um simulador de voo e tenta ser da maior forma possível, mais realista possível, para poder não só ajudar os amantes de voo, como também prováveis pessoas que estão estudando para ser piloto, ou a galera mesmo que pilota aí. Então você tem três modos de jogo. O primeiro modo é o modo meio que fácil, onde o jogo bota todas as assistências para você poder voar tranquilamente. O segundo modo mezcla as assistências automáticas com algumas coisas manuais. E o terceiro é full manual para a galera que manja dos Paranauê, beleza? Eu vou tentar aqui então ir no mapa do mundo para a gente poder editar um voo e criar um plano de voo onde eu vou tentar voar da cidade que eu moro, Juiz de Fora, até São Paulo. Vamos ver se essa parada é realista mesmo. Vamos lá. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho um mapa mundi, né? O globo e vários aeroportos grandes de grande porte. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o aeroporto de Juiz de Fora. Rapaz, aeroporto Francisco de Assis, Juiz de Fora. Rapaz, pior que achou, hein? Que loucura, bicho. Olha lá, achou mesmo. Então isso aqui é o ponto de partida nosso. O ponto de chegada vai ser São Paulo. Olha só, tem Guarulhos, Congonhas. Caraca, bicho. Vamos para Congonhas porque o voo geralmente para em Congonhas, galera. Maravilha. Olha só, essa aqui é a nossa rota, né? Vamos sair aqui de Juiz de Fora. Vamos chegar aqui no aeroporto Francisco de Assis, que aparentemente é Congonhas, isso mesmo? Oh, não sei. Eu não sei nada sobre voo, né? Eu estou aqui para fazer um voo como um grande piloto amador que não sabe nada que eu sou. Mas vamos lá, galera. Pilotar. Eu esqueci de escolher o avião. Como eu esqueci de escolher, vai ser uma surpresa para a gente. Vamos ver como que a gente vai chegar em São Paulo. Opa, interessante aí então, cara. Eu acho que eu estou voando do aeroporto da cidade de Juiz de Fora e não necessariamente do aeroporto que eu estou acostumado. Isso faz bastante sentido, cara. Então a gente está dentro da cidade. A gente está de Airbus. Eu não sei se esse aeroporto tem capacidade para um Airbus voar, porque aqui na cidade é um aeroporto bem pequeno. E como todo jogo de simulação, ele não acerta só na parte de fora do voo. Olha lá, tem um cara sentado ali. Ele acerta também na parte de dentro, galera. Então se eu botar aqui pronto para voar, tem aqui a parte de dentro do Airbus, onde tem todos esses controles. Parece bem complexo, né? E eu estou aqui na dificuldade mediana, onde algumas coisas vão ter assistência e outras nem tanto. Cara, já está andando? Meu Deus, já está andando, cara. Full speed aqui. E parece que estamos passando de 60, eu não sei, quilômetros, não sei se é milha, não faço ideia, mas está passando ali, está subindo um negocinho. A gente tem aquela parada que mede para que lado que a gente está, né? Se a gente está reto ou não. E a gente pode ver aqui. Atenção, senhores passageiros, estamos preparando o nosso voo para São Paulo, saindo da cidade de Juiz de Fora para decolar perto para baixo. Só que eu não sei se a gente consegue decolar aqui assim, cara, com um Airbus. Acho que não. Ó, né? Não deu, não rolou. Então eu acho que a gente pegou um avião boladíssimo ou um aeroporto que não tem pista suficiente para o nosso avião voar. Vou ajeitar isso daqui. É importante você ver a capacidade da sua nave. O aeroporto que eu quero talvez seja esse aqui. Aeroporto regional da Zona da Mata. Nosso primeiro aprendizado aqui, galera. Dependendo do aeroporto, não dá para voar avião grande. Deveria ser senso comum, né? Eu sei. Aqui eu posso escolher o avião que eu quero. Então tem várias. Inclusive o Boeing 747, né? Esse aqui é gigante. Tem dois andares. Esse aqui é o equivalente ao ônibus de dois andares, cara. Ele tem os andares aqui embaixo e tem uma galera aqui em cima. É toperson. Bem que eu desconfiei. Eu falei, cara, esse jogo não está realista, velho. Eu estou no aeroporto aqui. Geralmente não tem cidade em volta do aeroporto que eu saio para voar para São Paulo. Como é que tem? Que é aí que eu descobri que provavelmente eu estava no aeroporto errado. Opa! Agora sim, cara. Que realismo. É exatamente este aeroporto. Ele tem um trequinho ali. Aí você pega o avião e ele faz essa volta. Beleza, então, galera. Agora sentiu o realismo do jogo porque tem um aeroporto de Juiz de Fora dentro do jogo, galera. Então, beleza. A gente vai de Airbus A320. Inclusive, curiosidade, a pista do aeroporto de Juiz de Fora é uma das maiores do Brasil, tá? Pensem nisso. Vamos lá. O realismo aqui dentro a gente já viu, né? Eu não faço ideia do que que seja cada um desses botões. Tem o pedal e tem uma manivela de controle de videogame ali. Já estamos indo, galera. A galera deu o gol. Podemos olhar para o lado lá. Tchau, Juiz de Fora. Estou indo para São Paulo. Estou indo lá fazer... Fazer... É... BGS. Eventos. Cobertura de videogaminhos. Vamos lá. Está 120. Acho que quando dá 140, a gente já pode... Ensaiar o voo, né? Então, começa... O jogo avisa ali, ó. Decolando. Para decolar, pressione L. Então, agora que a gente tem pista para isso... É só pressionar o L e vai levantar o voo. Vai, levanta o voo, meu filho. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Está voando? Está voando? Uh... Está levantando o voo. Eu não acredito que a gente está voando, cara. Deu bom. Uh... Caraca. Ah, sobe. Mantenha 70%. Para recolher o trem de pouso. Já recolheu. Atenção, senhores passageiros. Estamos saindo do município de Juiz de Fora. Estamos indo até São Paulo. Nosso voo vai demorar 50 minutos. Apertem os cintos para a nossa... Aliás, eu tinha que ter avisado antes, né? Para decolagem. Manten... É, espera aí. Overspeed. Calma. Calma. Está ruim. Vamos diminuir a velocidade aqui, caminhão. Puxa isso aqui, velho. Aí, ó. Diminuiu. Agora ele parou de falar overspeed. Overspeed. Mas parece um dia bonito, galera. Condições climáticas favoráveis e maravilhosas. Teremos um voo tranquilo até a cidade de São Paulo. Talvez seja um ótimo momento para dizer a você que eu sou incapaz de voar e também não faço ideia de como fazer um pouso. Que da hora, cara. Olha só, Minas Gerais vista de cima. Do nosso Airbus 320. Agora, se o jogo é realista, esse voo deve demorar por volta de uma hora. Olha, uns 50 minutinhos aí para a gente poder chegar até a cidade de São Paulo. Atenção, pessoas. Eu vou subir bruscamente. Não, estou descendo. Calma. Ok? Vou subir bruscamente porque aqui é controle invertido. Agora eu entendo as pessoas que usam controle invertido, velho. Tudo deve ser piloto de avião. É a única explicação para alguém usar a inversão do eixo XY. Porque você está puxando o manche para lá e para cá. Eu não sei se é manche que chama, mas tomara que seja. Já estamos chegando a 10 mil pés, galera. Voando ainda sobre o maravilhoso, incrível estado de Minas Gerais. Vocês podem ver a nossa direita. Eu sou piloto e guia turístico também. As montanhas de Minas Gerais foram ali que nasceram. Iguarias como pão de queijo, doce de leite e várias outras coisas derivadas do queijo que a gente tanto ama. Do lado de cá, você continua vendo Minas Gerais, porque afinal de contas o avião é um só. A gente está indo. Maravilha então, cara. Que sensação boa. Estamos em 12 mil pés. Talvez não seja uma boa sensação isso. Agora eu estou sentindo full controle do avião. Tem aquele negocinho ali que eu acho que para eu voar reto tem que alinhar o marrom com o azul. Eu acho que o marrom é o chão e o azul é o céu. Então eu estou alinhando aqui, fazendo um alinhamento. Beleza, acho que está bonito. Show de bola. Perfeito, galera. Perfeito. E agora, como é que eu vejo aqui no avião, pilotos de plantão? Onde é que fica a cidade de São Paulo? Porque eu levantei voo. Eu não estou com um mapa aqui. Deve ter algum ponto aqui do avião que você estabelece aonde está a cidade. Será que é por coordenada? E aí você olha e fala, pô, está aqui. Agora estamos voando tranquilo. Nem bota a mão, porque esses aviões de altíssimo nível têm aí seu plano. O piloto automático. Eu estou falando como se eu soubesse o que eu estou fazendo, né? Mas que maravilha. Atenção, senhores passageiros. Neste momento, a equipe de cabine vai estar passando com seu lanche. Porque voos acima de 45 minutos, eu acho que eles servem em lanche. Um incrível lanche grátis, que você pagou junto com a sua passagem. Mas a gente gosta de falar que é grátis, porque isso aumenta a percepção da nossa companhia aérea perante as concorrências. E a gente vai dar pra vocês um incrível suco de laranja. E também... Eita! Overspeed, o que está acontecendo? Estamos muito rápido. Tá, ok. Ah, a gente está aqui, peraí. Diminui isso daqui. Ok. Diminui a velocidade, gente. Como é que... Ah, está diminuindo. Começou a diminuir ali, ó. 350, 340. Eu só queria chegar mais rápido, velho. Isso é muito intimidador. Agora falando sério, cara, é muito intimidador tanto botão, não é? Olha que loucura. Fora a responsabilidade. Você está voando e fora a responsabilidade de você estar levando uma galera. E fora a responsabilidade que eu estou inclinando a nave aqui, meio que sem querer. Minas Gerais é muito bonito, né, galera? Como eu estava dizendo pra vocês também, esse jogo tem dois sistemas. Um, pra galera que não tem internet muito rápida. Aí não tem renderização das paradas em tempo real. E outro, pra galera que tem a internet mais rápida. Então, ele sincroniza os dados com os mapas que se tem do Bing Maps, né? Podia falar do Google Maps, mas a Microsoft é Bing. Então, eles têm aí mapas que foram feitos ao longo de vários anos. E é um grande orgulho deles dizer que o mundo inteiro está pilotável. E, de fato, tá. A gente está voando de fora a São Paulo, né? Que jogo gringo, sem o mundo inteiro pilotável, que é priorizar uma região assim, tão pequena do Brasil, né? Os caras geralmente iam priorizar Estados Unidos e Europa. Mas, com isso, você tem uma leitura maior, não só das rotas e condições climáticas, às vezes em tempo real, se você habilitar. Mas, também, da distância, do tempo, das condições que você precisa pra poder fazer o seu voo. O que eu achei super sensacional. Olha que ponto chegamos, cara. Eu lembro de Flight Simulator lá em 98, sei lá, 99. Que já era uma coisa bem falada. Principalmente porque é um jogo muito nichado, né? É um grupo de pessoas que amam aviação, amam games e gostam de misturar essas duas coisas. Inclusive, eu ouvi rumores, não sei se, de verdade, olha como vão voar. Sem as mãos, gente. Tá todo mundo seguro. Eu tô levando todo mundo bem, né? Mas eu ouvi alguns rumores que, eu não sei se é verdade, me confirme aí nos comentários. De que pilotos profissionais podem testar aí suas habilidades pilotando no Flight Simulator, na dificuldade onde é tudo manual. Porque aí o cara tem uma experiência simulatória de estar pilotando uma aeronave de verdade. E eu acredito que possa ser verdade, porque esse é um dos objetivos do jogo. Mas não confirmei antes de fazer esse vídeo. Então deixa eu botar minha mão aqui de volta, pra gente poder dar mais uma olhada como é que tá esse voo. Por enquanto, super tranquilo. Se você olhar pra trás, você vai ver a cabine. Olha, vai ter mais botão ainda, cara. Eu tenho pra mim que algumas dessas coisas não são botões, são apenas props. Olha, cara, na parte de cima tem mais coisa também, velho. Olha. Motor 1, motor 2, APU. Que da hora, velho. E eles trabalharam com profissionais, né, pra garantir que seja, de fato, um nível de realismo grande mesmo. Então cada aeronave tem a sua parte frontal real, né. Então isso aqui, imagino que seja a parte frontal, tô chamando esse painel aqui, tá. De um Airbus e tal, né. É muito botão, cara. Não tá de chegar apertando tudo, mas muito provavelmente ia dar muito ruim. Atenção, senhoras e senhores, eu acho que estamos voando pro lado errado. Porque se eu aperto o X, e a gente tá perdendo um pouco de altitude também, calma. Se eu aperto o X, ele tá indicando pra lá. Então vamos dar uma voadinha para o lado certo. O lado certo é pra lá e a direção correta também, né. Ah, rapaz, tem um verdinho ali. Será que o verdinho é o nosso ponto que a gente precisa chegar? Desculpindo sobre a aviação no primeiro voo, sozinho. Mas qualquer coisa, galera, você pode pegar o mouse aqui, ó, vir nessa parte de cima que tem várias outras coisinhas, tá. Tem o controle do tráfego aéreo, que vai mostrar pra você sem tráfego, Airbus e tal, decolando na pista. E vai te falar algumas coisas. A gente tem outras coisas aqui também, como por exemplo, câmera, né. Câmera pra mostrar a posição que você quiser. Tem aqui a lista de checagem, pra você ver as coisas, pra você checar, né. Porque no voo, ó, redefinir a parte de interruptores, tá ligado, alimentação externa. Isso aqui tudo o jogo faz pra gente automaticamente nessa dificuldade que a gente tá. Mas eu imagino que a galera tem que fazer manualmente na outra dificuldade. Então tem o copiloto, eu posso ativar aqui, ó, controlar a aeronave. Agora ele que tá controlando, então ele tá acertando aqui, corrigindo meus erros. Deixa eu dar um F5 aqui pra gente poder ver o nosso incrível copiloto em ação. Deixa atenção que a gente tem ali, ó, gasolina, né, tá em 47%. Eu posso tirar aqui também, pra gente poder ver questão de combustível, né. Então vai falando aqui pra gente, peso vazio, combustível, consumo e emissão de gás carbônico. Altas paradas, bicho. Realista mesmo. É muita coisa. Primeira vez que eu tô jogando, de fato, o Flight Simulator. Porque quando eu queria jogar, quando eu era pequeno, meu computador não rodava. Aqui tem negócio da navegação, né. Temos aqui objetivos. Nosso objetivo é continuar a subir até a altitude de cruzeiro designada. Ok. Eu não sei o que isso quer dizer, mas é um objetivo. Temos aqui também viajar para. E aí tá o lugar. Ah, aqui, cara. Descida, aproximação, aproximação final e táxi. Deve ser os momentos do nosso voo, né. A decolagem foi feita. Então cruzeiro, descida. Cruzeiro é a parte que você vai reto, será? Decida, aproximação. O legal é que viaja com o copiloto. Então agora eu poderia estar lá jogando videogame, curtindo a vida loucamente, enquanto ele tá pilotando. E aqui é aproximação final e táxi. Então eu posso pular as etapas do meu voo nessa parte aqui. Então eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar pular uma etapa para a gente tentar chegar na parte do pouso para ver se dá tudo certo, beleza? Porque senão a gente ia ficar 50 minutos aqui, porque é um jogo realista. Então eu ia gastar o tempo real da viagem até chegar lá. Opa! Ok. Estamos chegando então, aparentemente, perto da cidade de São Paulo. Aqui na parte de aproximação, galera. Eu confesso para vocês que eu não sei absolutamente nada. Já falei isso, então eu tô meio preocupado com essa questão. Tá? Ó, começou a puxar a rodinha ali, hein, velho? A cidade de São Paulo já tá ali. A gente pode ver um rio ali embaixo, que eu não sei se é o rio Tietê, mas todo o rio de São Paulo, para quem não é de São Paulo, é o rio Tietê. Quem tá pilotando isso? É o copiloto, no caso. Confia nele! Pô, a gente tenta pilotar, galera. Olha lá, é um ponto de congonhas. Será que ele vai fazer um giro? Ó, liberou o nosso pouso, hein? Ó, eu vou ativar aqui o controlar a aeronave para o copiloto acertar as paradas, para a gente poder ver mais ou menos como que se faz, hein, velho? Ele vai pousar. Já estamos no momento final ali do pouso. Esse é o momento que a gente já avisou a galera para apertar os cintos. Então, população, aperte os cintos e sente-se para o voo. Nesse momento aqui, o ideal é que já tá todo mundo sentado e pronto para pousar. Eu sou apenas o piloto que estou assim, enquanto o meu copiloto tá pousando. Já botou ali as rodinhas. E deve ter alguma coisa que você faz para poder saber. Claro que tem, obviamente. Pousar ali certinho e depois ativar os freios para poder frear. Então, vamos ver isso daí. Ó, tava chegando em São Paulo, galera. Congonhas, ó, ó. Pousando, ó. Suavão levantou a parada, cara. Aí sim, hein. Que merda, para acelerar, pressão e segura Y. Tô pressionando e segurando. Ah! Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Tá parando. Atenção, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a São Paulo. Esse foi o voo Juiz de Fora São Paulo. Estão todos bem. Hoje as condições climáticas de São Paulo estão as melhores possíveis. E, cara, eu queria trazer esse jogo aqui para vocês porque eu acho fascinante esses jogos de nicho. Ainda mais jogos tão específicos como esse, né? Que tenta fazer de uma experiência algo o mais realista possível. E o Flight Simulator 2020 é a parada mais realista. Obviamente que, intencionalmente, eu fiz sem ver o tutorial e sem saber absolutamente nada sobre pilotagem. Porque eu queria passar essa perspectiva de um jogador novato aí também. O jogo traz tutoriais para você aprender sobre voo e eu vou estar fazendo alguns deles na roxinha em breve. Então, se você está vendo esse vídeo, quando ele está saindo, eu vou ficar ligado lá na roxinha para a gente poder ver esses tutoriais juntos, para aprender um pouco mais sobre aviação e voo para, quem sabe, eventualmente, a gente fazer uma gameplay com um pouco mais de qualidade técnica e a gente, de fato, conseguir pousar, porque aqui foi o copiloto que fez isso. Olha lá, agora ele já está indo no táxi final preparando a aeronave para aportar. Não sei se essa é a palavra, mas estou usando uma palavra complicada aí para parecer inteligente no próprio aeroporto, para as pessoas poderem descer e seguirem com suas vidas lindamente. E, obviamente, a gente conclui que o jogo é realista, de fato, ao concluir que um cara que não sabe nada sobre voo não consegue nem pousar um avião. Acho que essa talvez seja a melhor conclusão para a gente. Obrigado a todo mundo que assistiu, espero que tenham gostado, pelo menos dado risada e visto um pouco mais do Flight Simulator 2020. E me digam aí nos comentários o que vocês acharam do piloto a gaso e do jogo, mas mais principalmente do jogo, beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like e a gente se vê. Valeu e tchau!